Hoje os mobs do Cataclismo terão um desafio atualmente bizarro. Enfrentar e derrotar todos os Steves do Lotmore Steves. Quem será o vencedor dessa batalha de mob? Muito obrigado Miguelzinho Gamer pela sua sugestão, tá? E sem enrolação pessoal, bora iniciar aqui essa batalha. Cara, esse Lotmore Steves eu já trouxe ele alguns dias atrás aí. E cara, é muito bizarro esse mod, mas vamos testar, né velho? Será que o mono ele ataca ou ele é uma mula? O mono ataca, meu Deus do céu pessoal, ele ataca girando os bracinhos. É, e o bracinho não, ele girando tudo, né velho? É pessoal, ele de uma tepeira foi detonado pelo mono, hein velho? E bora testar o Nemesis contra o humano agora. Bom, agora eu acho que ele vai perder, né? É, o Nemesis já é outro nível, né velho? Você tá maluco. O desafio será pessoal, o Running Steve, o Steve Corredor. Nossa, que poderoso esse Steve Corredor, velho. Gente, o Nemesis tá tomando muito dano, meu Deus do céu. Caraca, mas o Steve Corredor tomou um combo, né? Nossa, olha o combo pessoal, vai ser no limite. É, o Steve Corredor também aí foi eliminado pelo Nemesis. Bora testar o Nemesis pessoal contra o Squat Steve. É tipo o Steve Corredor, só que mais bizarro, eu acho. Mas ele anda todo estranho ali isso aqui. Nossa, o Nemesis vai pessoal. Nossa, eu acho que é o limite. É, o Nemesis infelizmente foi eliminado. E bora testar o Ender Golem agora, pessoal. Contra o Squat Steve, né? Bom, agora ele vai, não é possível. Nossa, que porradão, velho. Olha o dano. Meu amigo, que danasso, velho. É Squat Steve aí, foi destruído. Testar agora, pessoal, o Ender Golem. E seu desafio vai ser o Palazir Steve. Meu Deus do céu. É o Steve Smurf, mano. É o Steve Azul. Sério, isso? Nossa, gente, olha o dano, velho. Caraca. É, eu acho que tem um Steve fraco que vai derrotar os bosses mais fracos do Cataclysmus, né? Então eu tô testando os mais fraquinhos agora pra isso, tá? E os bosses, a gente tem essa com os bosses. Bora testar agora o Steve Blazer, pessoal. Caraca, dá 28 de dano. What? Olha isso. Gente, que bizarro, velho. Olha, ele dá 28 de dano. Nossa, ele eliminou o Ender Golem. Bora testar o Ignited agora contra esse Blaze. É dois Blaze, hein, velho. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vamos ver se ele dá. Nossa, gente, é muito dano. Caraca. É, mas ele vai ganhar, eu acho, hein. Nossa, gente. Gente, esse Blaze Steve é muito quebrado, velho. Eliminou os dois, mano. Agora só sobrou os bosses. Agora não tem jeito, mano. Um pão e o Ender Golem, né? Meu Deus do céu. Eu não tô com os bichos atual, hein, pessoal. Ah, ele não tá mandando de projétil. É? Steve Blaze aí. Estipou nada. Vou testar agora, pessoal. A Niderita contra o Porcolino Steve, bumbudo. Vamos ver. É. Porcolino Steve. Ele lutou bravamente, mas foi no inventário. E o Ignis, pessoal, terá como desafiante aqui o Bully Steve. O Steve de Bully. Aol, aol. Gente, eles falam aol. Olha isso. Eles falam meu nick, cara. Aol. O, o, o. E ele foi eliminado. Bora testar agora, pessoal, o Ender Golem. E seu desafio será o Guest Steve. Jesus Cristo. Ah, legal. Ele não vai tomar dano, né? Que incrível, pessoal. Calma aí, deixa eu puxar. Boa, agora ele tomou. Não, ele não tomou nada de dano, velho. É, foi detonado. Talvez, pessoal, a Niderita venceria o Thor. O Thor Steve, mano. Mentira, é o Steve Construtor. Porque ele parece mais o Thor, né? Então, o Marreto. É, foi eliminado. O Ignis terá como desafiante, pessoal, o Steve Block. Gente, é um bloco Steve. Isso é incrível, velho. Nossa, vai ser uma fisgada. Nossa, virou espetinho de Steve. Vou testar aqui, pessoal, o Ender Guardia contra o primeiro boss, que é esse Steve aqui, ó. Warrant Steve. É, são dois bosses em um, né? Na teoria. Caraca, olha o dano, velho. Nossa, ele invoca muito o Gideon. Agora que eu vi. A pisadinha, pessoal. Caraca. Mas eu acho que o Ender Guardia ainda ganha, velho. Caraca, o Steve tá tomando um pau, velho. O que é isso? Gente, por que eles ficam falando a All? Vocês têm alguma ideia? A All. A All. O que é isso, cara? Será que foi o mod feito pra mim? Eu não sabia. Nossa senhora. Olha a pisadinha, pessoal. Caraca, que bizarro, velho, esse que eu não falo da All, velho. Que estranho. Aí, pessoal, esse Estivão maluco aí já vai, velho. Esse daí já vai tomar uma só. Nossa, que poderoso. Tá, Estivão gigante foi. Tem só o Steve agora. Nossa, foi todo mundo, velho. É, Ender Guardia, sem muitos problemas, pessoal. Eliminou todo mundo. A Nederita, pessoal. Esse desafio vai ser outro Steve, que é o Rare Red Steve. É o normal, né? Tem que ser aquele lá. É, esse aqui perdeu por Ender Guardia, né? Então, assim, da Nederita ele vai tomar um pau, velho. Cara, apesar que ele tem, tipo, 400, 300 de vida e dá 4 de dano, velho. What the fuck? Tá com muito cara de Enos isso, né? Pessoal, depois de um tempo aí, o Steve foi destruído pela Nederita. Bora testar o Ignis agora contra o Steve Wither, velho. Nossa, que bicho bizarro, né? Apesar que dá dano pra caramba esse cão, né? Caraca, velho. É, mas não adianta. Ele tá contra o fucking Ignis, né? Aí acabou, sinceramente. Olha isso, cara. Que da hora. Nossa, ele tomou muito dano. É o fim, pessoal. O Steve Wither aí foi o Withermente eliminado. E, bom, o último aqui, pessoal, vai ser contra o Ender Guardia, que vai ser o Massive Steve. Cara, ele é um Steve gigante, que tem vários Steves que são Steves. É, é incrível esse mob. Acho que é o mais legal. Só que ele é bizarro. Olha isso aqui. Mano, eu comentei se existe um mob mais bizarro que esse negócio aqui, ó. Pensa na mistura do Hug e o Hug com o Steve bizarro. É esse cara aqui. Nossa, ele recupera a vida, pessoal. Cara, o Ender Guardia não vai conseguir derrotar essa máquina. Caraca, ele explode ainda. Bum! Ah, que épico, velho. Pessoal, depois de um tempo aí, o Ender Guardia, infelizmente, acabou sendo eliminado por esse Steve bizarro. Bora ver se a Nederita venceria. Eu achei que esse Steve não era tão forte, pra falar a verdade. Mas eu acho que contra a Nederita não vai dar, velho. Porque ela dá dano em área, então ela vai matar todos os Steves de uma vez. Eu acho, né? Mas se a Nederita perder, ainda tem o Ignis. E eu acho que o Ignis não perde desse negócio, né? Porque, né? Mas ele pode perder, né, pessoal? Vamos ver o que a Nederita vai fazer, velho. É, pessoal. Nem precisou do Ignis, cara. A Nederita sozinha já foi capaz de derrotar esse monstro. Então quem venceu aí com o Ignis e Nederita vivos foi o poderoso Katakini. Mas, pessoal, vou finalizar essa batalha por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de botar o favor de apoiar bastante com o like, que é de extrema importância. Eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Um abraço e um abraço.